No vídeo de hoje eu vou falar sobre um fone que atende ao pedido, principalmente a galera que corre, mas que corre no limite, para tentar sempre superar o limite lá do pace, do tempo que ela está fazendo. E são pessoas que geralmente não se adaptam a fones sem fio. Não só esses, tem muita gente que ainda corre com fones assim, mas principalmente que não conseguem se adaptar aos fones sem fio. Seja porque a pessoa tem medo de perder esse tipo de fone com perninha, os modelos com perninha caem mais e são muito mais fáceis de perder. Algumas pessoas acham que esses fones de perninha precisam ficar muito enfiados no ouvido. Tem gente que não gosta desses fones com perninha, que acha que essa parte aqui sempre fica para fora e é um risco de cair, esses fones com perninha caem, quando a pessoa está correndo, fazendo exercício mais forte. Tem gente que tanto no fone de perninha, quanto no fone sem perninha, principalmente no fone sem perninha, reclama que tem que ficar empurrando o fone volta e meia para dentro do ouvido de novo, e aí fica muito para dentro do ouvido, incomoda, muita gente faz essa queixa para mim. Nos dois casos as pessoas reclamam que esses fones aqui não ficam bem fixados ou bem presos para o exercício físico intenso. Lembrando que tem fones sem perninha, que tem aquelas wings. Então o fone que soluciona esse problema, um deles, tem vários modelos, mas o que eu recebi aqui é o Trania X5, porque esse aqui já é um fone, vai em volta da orelha e tem o prendedor aqui como se fosse uma alça de óculos. Aí, meu amigo, isso aqui cair é praticamente impossível. Não importa onde você corre na rua, se é paralepípedo, se é asfalto, se você corre rápido, corre devagar, faz um treino de bike. Muita gente de bike que me pede fone e fala, pô, velho, aquele fone era massa, mas não tem como ele aguentar as costelas de boia, a buraqueira lá da zona rural. Fica caindo, eu fico com medo de perder, já perdi alguns. Pode pegar esse aqui que não vai cair, fica despreocupado, esse aqui é um fone bom pra galera do pedal. Um abraço aí pra galera do pedal. Falando um pouco aqui sobre a caixa da Trania, ela segue a mesma identidade visual típica das caixas dos produtos Trania. Atrás nunca tem a especificação que a gente quer ver, do lado muitas vezes não tem nada, tá vendo? Essa daqui não tem nem o logo da Trania. E na frente tem a marca, mas pelo menos de diferente tem a foto do produto. Em várias outras caixas da Trania não tem nem a foto do produto. Eu acho importante a Trania colocar a foto do produto. Então como ele não tem aqui na caixa as specs, eu vou passar as specs pra vocês aí rapidão. A primeira que eu acho a mais importante, tá aqui bem escancarada, é um driver de 14.2 milímetros. Isso é um tamanho de driver bem grande, justamente pra produzir um som bem alto. Mas não é só isso não, esse driver desse tamanho aqui é de grafeno. Eu já expliquei no vídeo anterior que o driver de grafeno, o material da membrana ser de grafeno, ajuda a produzir um som com mais fidelidade. A última geração de Bluetooth aí vai garantir um pareamento mais fácil, uma probabilidade menor de interferências, distâncias maiores. Isso vai depender bastante do seu celular, de onde você tá circulando e por aí vai. Como eu falei de latência menor, ele tem um modo pra jogos, mas ignore isso em fones que não sejam top de linha, porque é só aquele modo de baixa latência que não é suficiente pra jogos. É mais do que suficiente pra sincronizar com conteúdos de áudio e vídeo, mas não pra jogos. É um fone com comandos touch, apesar de parecer um botão aqui, mas ele atende a comandos touch. Em termos de tempo de reprodução, são 9 horas que ele suporta. Com essa case aqui você tem mais 23 horas, totalizando 32 horas de música. Tá bom, né? Falando em água, que esse bicho aqui você vai suar, né? Você comprou pra suar, a resistência dele é IPX5. Na caixa você vai encontrar um manual, que desse lado tá em inglês, mas por dentro tá em português. Vai ter também o cabinho USB pra USB tipo C. As ponteiras são mais dois pares, vem com a média e as outras duas é uma pequena e uma grande. É uma ponteira de silicone, de boa qualidade, o que ajuda bastante, porque, de novo, vai ter muito suor aqui nessa ponteira. Se fosse de uma borracha vagabunda, eu acho que não ia durar muito, não. É de boa qualidade, vem no saquinho Zip Lock, que eu já falei em outros vídeos, que eu acho que isso aqui deve ser o novo padrão pra gente não perder essas ponteiras. O tamanho dos fones, que são fones bem maiores, eu vou tirar aqui, ó, pra vocês verem. Eu achei que a case ficou num tamanho legal. E mesmo sendo desse tamanho, ela ainda cabe aqui na minha mão, ó, e cabe no seu bolso, sim. O arredondado ajuda bastante nisso. É todo em plástico, mas é bem feito. O nome, trânia e a logo são talhadas, ó, não é pintura. Mas observe aqui, ó, pelo tamanho dos fones, a diferença é grande. Ó, pro tamanho dos fones, eu achei que eles fizeram um bom trabalho aí na case. Esse aqui, que é um produto bem mais premium, bem mais caro, tem só uma luz de indicação. Esse aqui é um produto de outra categoria, que tem quatro luzes indicativas de porcentagem, né? Cada luz aqui, 25% de carga, que é como deve ser a case USB tipo C, também como deve ser. Essa case não tem nenhuma função de carregamento super rápido, tá? Tanto a tampa... Quanto os fones são magnéticos, um magnético forte nos fones, muito forte até, viu? Não vai cair de jeito nenhum, ó, vou balançar aqui, ó. Zero risco do fone cair. O magnético é bem forte. Direita e esquerda indicada na case e também no fone. Do lado de cá dá pra ver, ó, right. A qualidade do material aqui também é silicone, isso aqui também vai sofrer com o tempo, então... Ser de silicone é muito bom. Pra o tamanho que esses fones têm, eles têm um peso muito bom. São ainda leves. Você, graças a essa alcinha aqui, você consegue usar esses fones por muito tempo, sem perceber que tá usando. É um fone mais confortável até, do que vários outros fones True Wireless que eu testei de categorias bem superiores, com mais investimento em design. Mas esse design aqui, apesar de parecer antiquado e feio pra muitas pessoas, ele traz um conforto muito grande. Por causa dessas asinhas, o fone, ele consegue, se você quiser, deixar ele só encaixado no seu ouvido de forma confortável. Você não precisa ficar empurrando ele pra dentro do ouvido com frequência. Pode ignorar isso, porque a alça vai segurar. Então, nunca é um fone que você vai sentir aquele desconforto de estar com o fone muito pra dentro do seu ouvido. Ele vai ficar confortável, só que sem você sentir o risco de cair, porque a alcinha tá lá garantindo. Mas o encaixe dele é bom, sim. Bem ergonômico no meu ouvido, pelo menos na média que entrou e ficou. Aqui onde tá o logo da Trânia, virando assim, dá pra ver bem que ele é meio afundadinho, né? Aqui, ó. Aqui dá pra ver que ele é meio afundadinho. Isso ajuda muito quando você tá procurando o local do touch, porque você consegue achar facilmente com o dedo. E aí você nunca erra o local do touch, é exatamente no logo do Trânia, tá? Tem outros fones que são de palitinho, por exemplo, e aí você não sabe exatamente onde que é o local do touch. E você acaba, às vezes, se batendo, sem conseguir dar os comandos. Aqui não tem erro. Embora, aí é uma crítica que eu faça, eu prefira pra fones bem esportivos, com pegada bem esportiva, eu prefiro que os comandos não sejam por touch, sejam botão físico. Mas aí depende do seu gosto, do que você acha disso, eu tô dando a minha opinião aqui. Em termos de pareamento, facílimo, ele aparece como o Trânia X5. Só tirar aqui, ele já pareia. Eu tô tirando um de propósito, ó, só pra mostrar pra vocês que esse fone suporta o modo mono, tá? Mas tirou os dois aqui, ele vai parear. Então, se você quiser usar só um fone, você pode. Ele tá aqui, em termos de codec, mostrando pra vocês o AAC. Nesse ponto, é um ponto fraco dele. Só suporta os codecs mais básicos, que pra maioria das pessoas são suficientes. Não suporta os aptx mais modernos, não suporta o LDAC, suporta AAC e SBC. Tá bom, tá tudo bem. Como eu falei em pareamento e tudo, em touch, eu vou mostrar aqui pra vocês os comandos touch. Respondem bem, apesar de serem touch, eu não gostar. Um toque dos dois lados, pausa ou continua a música. Responde super bem. Dois toques aumenta o volume de um lado e diminui do outro lado. Dois toques. Isso aqui eu vou falar já já. Deixa eu dar play aqui. Três toques passa ou volta a música. Vou botar aqui pra passar, ó. Um, dois, três. Passou. Do lado de cá, volta. Um, dois, três. Voltou. Se for dois toques, volume mais ou volume menos. Um, dois. Olha lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Quatro toques ele ativa o modo gamer. Que não serve pra nada. Tô brincando. Ativa e desativa o modo gamer. O que eu não gosto no modelo touch, em geral, não é só nesse, é aquilo ali que aconteceu mais cedo. Às vezes você quer usar um comando duplo ou triplo e ele não capta um dos dois ou três movimentos e aí pausa ou continua a música. Acontece isso com todo o fone touch que eu já testei até hoje. Não é exclusividade desse trâne aqui não. Por isso, inclusive, que eu não gosto de fones touch pra prática de esportes. Eu prefiro fones com botões físicos. É por isso. Mas, dentre tantos outros fones touch que eu já testei, esse aqui foi um dos que respondeu melhor justamente por causa desse cavadinho aqui, que ajuda muito a encontrar a área perfeita de touch. Como eu falei que esse fone aqui não tem, né, nem active noise cancellation, nem codex mais top. Como é que é a qualidade sonora dele? É muito boa. Muito boa. Toca muito alto, toca forte. É um fone que eu chamo de gravudo. Tem bastante grave, tem agudos também. É a curva típica em V, mas sem exageros da trânea. Eu gosto bastante da equalização da trânea. Não é uma marca que exagera nas equalizações. Então, é um fone que você vai gostar bastante da sonoridade dele, com toda certeza. E não vai sentir falta do active noise cancellation, porque esse fone aqui, com esse som, com a potência dele, ele engole o ambiente externo se você aumentar bastante. Pode ficar despreocupado com isso. Infelizmente, esse fone não é compatível com o aplicativo da trânea. Outros fones de categorias maiores são. O fone está conectado aqui, nesse momento, X5, mas ele não encontra o fone. Por causa disso, você não vai ter atualização de firmware, não vai ter também como remapear esses comandos touch que eu falei. Um ponto fortíssimo desse tipo de fone, que eu vejo pouca gente falar, é como eles funcionam bem quando o vento bate na nossa cara e no nosso ouvido. Vários fones dos outros formatos, o de pitoquinho, com perninha ou sem perninha, muitas vezes eles ficam de um jeito no ouvido, que o próprio ouvido faz uma concha assim, ó. E o próprio formato do fone faz um negócio que bate assim, o vento bate e faz um barulho que a gente escuta. Um incômodo, tipo aquele quando alguém assopra no seu ouvido de perto, sabe? E esse fone aqui, quem corre vai entender o que eu estou falando, porque muitas vezes pega vento forte de frente. Nesse fone aqui você não sente esse efeito do vento no ouvido. Eu achei isso muito legal. Só quem corre aqui vai sacar isso aqui que eu estou falando e vai valorizar pra caramba esse ponto desse fone aqui. É um ponto muito positivo mesmo. Ponto negativo aqui, ó. Isso aqui não é exclusividade desse fone. E vários fones tem, né, hoje em dia os conectores que entram em contato com a pele, infelizmente, eu acho que eles tinham que inventar um outro jeito de colocar esses conectores o mais longe possível da pele. E microfone, ele fala, né, que tem tecnologia de qualidade de ligação e tudo mais, mas assim, pessoal, é aquele padrão de fone TWS de entrada. É bem simples, a outra pessoa vai te ouvir, mas não vai te ouvir com qualidade, não. E qual que é o meu veredito final? Pô, eu recomendo muito o Trania X5. É um fone massa pra outro tipo de público que tá buscando um fone sem fio, mas eu acredito que assim, pra um uso mais extremo, prática de esportes mais radicais ou que balançam mais, aí esse fone aqui vai te servir bem pra caramba. Ou se você é aquela pessoa do começo, né, que eu falei, que você testa, testa, testa esses fones sem fio e nenhum fica no seu ouvido direito, tem um canal auditivo pequeno, torto, enfim. Pode pegar esse aqui que vai funcionar legal no teu ouvido, vai ficar bem massa de conforto e você vai curtir um som bem legal. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez obrigado aí o pessoal da Trania por ter me mandado esse e outros fones pela confiança. Obrigado você também que assiste aqui o canal, tenha essa paciência pra me ouvir falando a minha opinião aqui sem pressa nenhuma, mas com toda a sinceridade do mundo. Eu vou deixar os links dele aí, lembrando que a Trania, pra quem tem medo de taxas e tudo mais, tem site BR, então dá uma entrada no site dele se você quiser, que também dá pra comprar por lá. Não tem comissão nesse vídeo, eu apenas recebi o produto, sem também receber nenhum pagamento, nem nada deles, topando fazer essa análise honesta pra vocês. Um abração, tchau, tchau.